Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Game Vídeo rápido galera, só pra explicar pra vocês aqui e mostrar né Os novos times aí da Liga dos Inscritos atuando em Andorra galera Aqui vocês vão ver que tem as configurações Na patch aí que vocês estão baixando da Liga dos Inscritos Tem a pasta lá né, configurações das Ligas Nacionais E já está configurado assim igual a nossa aqui, beleza? A primeira divisão com 20 times e a segunda aí com 12 times 3 turnos aí pra ter mais jogos, tá certo? A versão mobile vai estar nessa configuração A gente já tem vídeo pronto aí, vamos postar pra vocês Logo logo, fica atento ao canal Vamos aqui então salvar e iniciar aqui só pra mostrar pra vocês Os times aí da Liga dos Inscritos Aqui está em Andorra né, a Liga dos Inscritos O time Champions Game, deixamos ele lá na segunda divisão, beleza? Pra dar oportunidade aí de mais um inscrito jogar na primeira divisão Vamos ver então como ficou essa Liga nova aí dos inscritos Lembrando que tem vaga aqui na Liga dos Campeões Olha o Carroça galera, o Carroça lá Já na primeira fase ali ó, da Liga dos Campeões Dando 3x1 E ganhou nos pênaltis hein Tá classificado pra próxima fase o time do Carroça, beleza? Nós vamos verificar se ele tá indo bem ó Aqui está então o Internacional, Liga dos Campeões E o Carroça aqui, infelizmente não foi bem assim né Perdeu pro Apoel ali do Chipre né, no próximo jogo Ele que tinha classificado bem aqui né E passou mais uma vez aqui ó, o time de Israel né 3x2 Mas parou ali no Apoel O Apoel que é time grande né, mas foi bem aí o Carroça A Liga dos Inscritos aqui então temos a 2ª Divisão Onde vocês vão ver aí ó, o Belriam FC Borussia do Rio de Janeiro Canhotinhos FC Team Champions Games Chape Legends Canelo FC Laranjinha FC MQTT galera, melhor que tá tendo Tá aí então na 2ª Divisão Olímpicos de Marzeli também tá aqui RIC FC E São Francisco Sky do Atlético Clube Ou Sky né Time aí do Eduardo Ramos Vamos apresentar os donos também Na 1ª Divisão A gente viu aqui que entrou 5 times diferentes né São os Formosinhos aqui FC Também tem aqui o time do Red Bull Lyon Tem 2 Red Bull agora aí Na 1ª Divisão SE Al-Qaeda está aqui também Esporte Del Rey e Swing da Batalha Ingressaram aí então Na 1ª Divisão da Liga dos Inscritos Lembrando aí ó Que tem a Copa também Que garante vaga tá Pra Liga Europa E todos os times vão disputar galera Ninguém fica de fora hein Então 2ª Divisão aí Quem tá jogando pode também se classificar Pra Liga Europa Vamos mostrar aqui os times novos Só pra vocês verem ó Formosinhos aqui ó O time do Leigh Leigh Jr Ele que é o estrela ali do time Tá certo O escudo dele ficou legal Também tem aqui então Red Bull Lyon Gostei muito Criatividade aí A mistura do Red Bull com o escudo do Lyon né É o time aí do Ícaro galera Ele que tá comandando também O time ali né Do Red Bull Lyon Que vai atuar na 1ª Divisão SE Al-Qaeda O time do Marcos André Que é o estrela atacante Com 51 de força Tá comandando ali o SE Al-Qaeda Tem o Sporting Del Rey Do Pedro Lucas Tem dois Pedro Lucas Um no Sporting Del Rey E o outro a gente vai mostrar pra vocês aí também Tá aqui então Ele comanda o time Swing da batalha é o time do Ender O Ender Jr né Tá ali também bem Com 50 de força Já na 2ª Divisão Os times que entraram Tem o Beurian O time do Estevam Atacante Borussia O time do Rafinha né Tá ali também Ele que está comandando o time né Small Rafinha Canhotinhos tem o Adriel Que é o principal ali estrela né Champions Game Que vocês conhecem O Chape Legends O time aí Homenagem a Chapecoense né O Bruno Rangel Que era artilheiro Tá como estrela ali O escudo ficou legal também Canela Futebol Clube É o time do Caio Que deixou a estrela ali no William Neymar né Laranjinha tem o Gaúcho Como estrela MQTT Melhor que tá tendo É o do João Pedro Aqui ele que é O comandante do time Olímpicos de Marzeli Tem o outro Pedro Lucas Aqui está ele Olímpicos de Marzeli Ficou legal aí o escudo também Bem criativo Tem o time do Rick FC Que deixou a estrela com o Emanuel Grilo São Francisco Aqui tem o Francisco Bahia Comandado aí pelo Francisco Jesus Cheio de Francisco aí Mas é o mesmo né galera A gente acredita Tem aqui o Sky Dutme Do Eduardo Almeida também aí Então atuando na segundona Na verdade aqui a gente chama De liberta dos inscritos né Libertadores aí dos inscritos E a Champions League dos inscritos Aqui a gente vê ó Filtrando aqui a Liga de Andorra Os jogadores estrelas da Liga Os melhores Tá aí ó Foguinho Do inscritos team CR7 Pelé Marcos André Tem Emerson Pietro Serpa Rafa do Sem Base Negão O Iverson né Talvez aí no seu jogo Vai tá um pouquinho diferente né Na hora que você iniciar Vai ver que a força aí Pode tá um pouquinho diferente né Mas tá aí galera ó Todos os inscritos Tá certo Apresentados pra vocês Depois a gente vai fazer uma votação De qual escudo foi o mais bonito hein Qual é o escudo mais bonito aí ó Pra vocês Da Liga dos inscritos Beleza Então esse é o time dos inscritos Se você não mandou seu escudo ainda Ou se já mandou e a gente não viu ainda Fica tranquilo que na próxima Atualização a gente vai incluir o seu time Beleza Continue mandando E a gente galera vai simular aqui Até o ano de 2030 hein Pra ver como os times dos inscritos se saem Beleza Não perca aí o próximo episódio Dessa série Liga dos inscritos A gente vai ver tudo aí Como esse time se sai Atuando na Liga dos inscritos Beleza Obrigado por ter assistido até agora Um abraço E até o próximo vídeo Valeu